Rio de Janeiro tem de hoje você vai encontrar vilões, você vai encontrar herói, você vai encontrar teia, muita, mas muita teia em 30 segundos. No Rio de Janeiro tem de hoje vem trazendo ele, que de cada 10 pessoas 11 o adoram e não é modo de falar não, uma criação do Deus dos quadrinhos Stan Lee, hoje no Rio de Janeiro o Homem-Aranha. A primeira aparição do Homem-Aranha foi na edição número 15 da revista Amazing Fantasy de agosto de 1962. Ali o jovem Peter Parker passa a ser o primeiro jovem a se tornar o herói principal de uma revista. Até então todos apareciam apenas para entrar em perigo e justificar a aparição do herói, que geralmente já era uma pessoa mais adulta. A revista Amazing Fantasy já estava destinada a ser cancelada nesse número 15, só que alguns meses depois os acionistas perceberam que aquela edição ali com aquele adolescente, com aquela roupinha meio estranha ali colada, funcionou. Eis que em março de 1963 surge The Amazing Spider-Man, a primeira revista solo do nosso cabeça de teia. Edição após edição, o Aranha foi conquistando mais e mais fãs e claro, com isso, mais e mais inimigos. E é claro, como dito há pouco, um grande herói precisa de grandes e inúmeros vilões, como por exemplo, Temos vilões como Carnificina, Rino, Chacal, Homem-Areia, Lagarto, Electro, Abutre, Mistério, Morbius, Doente Macabro, Camaleão, Rei do Crime, Craven, Scorpion, Dutro Octopus, Venom e Norman Osborn, o Duende Verde. O grande sucesso do Homem-Aranha o tornou o herói mais popular daquele momento, e com certeza até hoje. E o fez se tornar peça-chave em diversas áreas do universo Marvel, nas histórias do Capitão América, do Hulk, dos X-Men. Em todas elas ele chegou a participar com grande relevância. E é claro e evidente que essa fama toda não poderia ficar apenas nos quadrinhos. Eis que surge em 1967, pela ABC, a primeira animação maravilhosa e saudosa do Homem-Aranha. Spider-Man! 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 Já passando para o mundo live action Nós temos a nossa queridíssima série de 1977 Que conta com o primeiro filme do Homem-Aranha E mais 12 episódios É claro, não podemos esquecer A simpática e para quem assistiu Regular série japonesa Surupailo, mano Que não segue necessariamente a ordem cronológica ali do universo Marvel Mas vamos aqui combinar Não é ruim É meio tosco Mas não é ruim não Não é ruim não Como foi dito anteriormente, o Homem-Aranha passa também a figurar Em diversas outras HQs do universo Marvel Inclusive encontros super históricos com Batman e Super-Homem Não tenho como entrar aqui em detalhes maiores de toda a saga nos quadrinhos do Homem-Aranha Porém, eu tenho como falar algumas das histórias mais importantes Começando, claro, pela primeira história de 1962 Que foi não só um marco na vida do Homem-Aranha Mas na vida de todas as histórias em quadrinhos Afinal de contas, mudou tudo a partir dali Depois disso, nós podemos dizer que nós temos histórias importantes como Ascensão e queda do Rei do Crime A última caçada de Kraven Venom Guerra de Gangues A noite que Grand Stacy morreu A saga dos clones Casamento do Aranha A morte do Capitão Stacy O menino que colecionava aranhas Ninguém morre E quão verde era o meu duende São muitos vilões São muitos personagens secundários Mas aí eu deixo uma perguntinha aqui Você acha que dá pra contar a quantidade de versões? A quantidade de uniformes que esse rapaz já tem? Ah, rapaz bom esse, viu? Claro, como deixar de citar aqui Os jogos de videogame do Homem-Aranha Que, ó, vem desde 1982 Como o primeiro jogo pra Atari Que eu joguei muito . . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 A UNIVERSAL MUSIC Lançou Um HOT SITE ESPECIAL A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL